Nós temos que procurar fazer uma hierarquização das nossas atividades para que saibamos aproveitar melhor o tempo. Só um parênteses, porque eu já vou emendar a pergunta da Mary Anne, ou Mary Anne, de Petrolina, Pernambuco. Ela pergunta como organizar o nosso tempo, aí vai tudo junto, né? É exatamente isso. Todos nós temos atividades que nós podemos classificá-las como banais, né, do dia a dia, importantes, essenciais e vitais. O problema é que muitas vezes nós não hierarquizamos essas atividades e nós nos ocupamos muitas vezes mais com as banais, com as menos importantes e deixamos muitas vezes as vitais e essenciais. Então é importante que você classifique na sua vida aquilo que é importante, porque o vital você não tem como deixar. O vital é se alimentar, né, e satisfazer suas necessidades fisiológicas, dormir. O trabalhar, ele pode ser considerado essencial. Ah, sim, não é vital, claro. Mas as banais hoje em dia estão tomando muito tempo. É verdade. Que é ficarmos no telefone 12 a 15 horas por dia. E aí o tempo é inexorável, ele passa mesmo. Com certeza. Então nós temos que saber hierarquizar e isso demanda disciplina, foco. Se eu tenho que estudar, eu tenho que priorizar estudar. Eu tenho que largar o celular para lá, eu tenho que largar a rede social e priorizar. Eu tenho que estudar. Se eu tenho que trabalhar para apresentar um projeto, eu tenho que colocar isso como importante a essencial no meu dia. É o foco mesmo. É o foco e a disciplina. Nós perdemos muito a disciplina em função do excesso de atividade que nós temos e todo mundo perde o tempo quando olha lá na mídia social, aquela coisa toda de muita historinha, muito filminho, muito isso, muito aquilo e o foco é perdido. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho